Música E aí, sejam todos bem-vindos galera mais do canal, hoje aqui é o Eurotrux Simulator 2 E temos iniciado o episódio 26 aqui da nossa série Vida de Caminhoneiro aqui no Eurotrux E galerinha, hoje vamos estar transportando gasolina e etanol aí hein Olha a carguinha topzera que eu achei aqui galera Cê tá doido hein No último episódio da nossa série a gente finalizou a nossa entrega lá do repolho né E galera, vocês não estão perguntando o Eurian, mas tu não estava com o reboque granelheiro no último episódio? Sim galera, o que acontece? Eu não consegui estar encontrando cargas pra mim aqui nessa cidade aqui em Budazartes E nenhuma cidade aqui perto, ó Tipo, nem aqui em São Lourenço da Serra, nem em Jujutiba né, aqui nessa cidade Então o que acontece galera? Pra gente não precisar viajar de volta pra trás do mapa Já que eu tô querendo chegar perto da Serra, lá do Rio do Rastro e tal O que que eu fiz? Eu dispensei o nosso reboque, beleza Então o reboque nosso voltou pra garagem Vocês não disseram, ah mas fez errado? Eu acho que não galera, porque pra gente viajar assim pra outros lugares Vai ser interessante a gente dirigir aí Esse tipo, ó, agora tá transportando gasolina e tal, essas coisas né Bom, então acho que vai ser bacana A gente vai tá viajando aí pra já Com Piranga, beleza? A gente vai tá levando aí combustível Tá? A gente tá saindo aqui do posto da Petrobras Mas só que né, combustível e Piranga né, aqui o tanquezão Bom, um pouco ao contrário né, mas beleza Bom galera, vai ser uma viagem aí de... Deixa eu até calcular pra vocês aqui, a mostrar Vai ser uma carguinha aí ó, de 475km, tá? Então provavelmente a gente vai fazer em dois episódios, tranquilo Bom, vamos lá, vamos começar aqui então Viajar com o nosso volveiro aqui Tive que dormir também galera, então passou um dia do episódio de... De quarta-feira pra hoje de sexta, beleza? Então vamos lá, pisada Já vai deixando seu likezão Já vai se inscrevendo no canal se tu não é inscrito ainda E é isso pisada, vamos que vamos Vamos sair na manha daqui do posto né Com calma, carguinha aqui Deixa eu ver quantas toneladas são São 39 toneladas então aí de combustível tá galera Deixa eu segurar aqui que tá vindo um caminhãozão aqui atrás hein Tu vai deixar o itizão, valeu Merece dar uma buzinadinha, obrigado Na verdade ele deixou por causa que eu meio que me meti na frente né O Rian é louco também né, gurizada Bom, vamos lá, vai deixando seu likezão como eu já falei antes Se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda Também quero desejar a todos vocês uma ótima sexta né Que tenho tido uma ótima sexta, porque já é 6 horas né Mas uma ótima noite de sexta, beleza? E é isso aí pisada, vamos que vamos, vamos acelerar aqui Vamos pisar né É isso aí Bom, eu espero que a rádio não toque tranquilo Por causa que eu tava escutando uma musiquinha aqui de antes E a minha internet Me deu uma arruinzada Mas sim podemos dizer e parou de tocar as músicas Então espero que não volte Tranquilo No meu caso não volte a rádio né A internet tá boa agora Mas beleza Vamos lá hein A gente entregou essa carga passada nessa mesma cidade né Só que em outra empresa ali em cima Tipo, lá pra cima né gurizada Assim podemos dizer Então agora vamos com o posto Ipiranga hein O que que achou? Eu achei legalzinha essa carga aqui hein galera Vamos entrar na rotatória aqui hein É isso aí galera Vamos que vamos hein Aí agora né Cada vez a gente tá descendo mais assim Eu posso dizer Tipo mais pro sul do Brasil entende Agora a gente vai descer um pouco mais Tipo mais Quase bem dizer 500km né A gente vai descer ao sul do Brasil Então tipo Cada vez tá mais perto Da gente conseguir chegar aí No Rio Grande do Sul Tipo Nessas cidades que a gente quer Tranquilo Tipo Eu quero ver se Lá pelo episódio lá de sexta-feira que vem Pelo menos Ou na outra semana A gente desce a cela do Rio do Rastro Ou a gente desce perto Tipo Santa Catarina já Tipo Osório Laguna acho que é Outra cidade lá também bem conhecida Sabe Quero ver se a gente começa a descer Pro Rio Grande do Sul também né Aí depois a gente desce A gente sobe de volta Tipo aqui pro Pra São Paulo e coisa Daí a gente vai Pros outros cantos do Brasil Tranquilo É isso aí então Espero que Vocês inscritos já estejam gostando do vídeo né E se você já tá gostando é claro Já vai deixando o like Já vai se inscrevendo no canal também Se tu não é inscrito ainda E é isso aí A sua inscrição né Ajuda muito Fortalece muito o nosso canal Faz com que o nosso canal Chegue ao alcance de mais pessoas né De pessoas que não são inscritas ainda E agora galera A gente vai pegar Praticamente quase todos os vídeos Cidades diferentes né Cidades que ainda a gente não conhece aqui no jogo Então Tem tudo pra ser bacana Esses próximos episódios Beleza Vou pôr dar esse Meio que um Jetta Meio que um Voyage hein Quase que eu vou Por cima da mureta aqui Sem querer Galera é só eu que acho Os carros ali O Ijeta Na vida real bonito Eu acho muito lindo o Ijeta hein Não sei se vocês inscritos acham bonito também Ou não Só tem um problema né galera Dessa história nossa aí De querer Chegar mais perto aí Da serra Do Rio do Rastro Descer aí pro Rio Grande do Sul Tá Que eu vou falar pra vocês Qual o problema que é né Aqui é automática Então eu vou descer aqui hein Passar aqui mesmo Aí pedágio pago Por caso que o que acontece Agora que a gente tá Com o voo E a gente tá chegando Mais perto aí da serra O que que acontece Eu não vou Trocar entende de caminhão Vou trabalhar bastantes episódios Com o Volvo Acho que vocês inscritos vão enjoar Um pouco dele Mas o que acontece Se a gente trocar o Volvo agora Pegar a Scania A gente vai voltar lá Pra São Paulo Não É né São Paulo Lá pro Ceasa Praticamente Lá perto do Ceasa Em Campinas né A nossa Sede é em Campinas Então o que acontece Se a gente voltar pra Campinas Pra gente chegar aqui Perto do Rio Grande do Sul De volta com a Scania Nossa vai demorar muito tempo né Muitos episódios e tal Então Vamos seguir viagem Com o Volvo né Por uns Por alguns Episódios tá Mas é claro Sempre com uma carinha Diferente Agora também A gente não vai comprar A outra A gente não vai pegar O nosso Reboque De volta Vamos tá Sempre trabalhando Com os Reboques Que a gente vai pegar Entende E outra coisa Galera Agora São Lourenço Da Serra Descoberta E também Outra cidade Agora o que acontece Também A gente não vai pegar Cargas subindo Praticamente do Sul Pra cima aqui do Brasil Pro Norte né Assim podemos dizer Entende A gente sempre vai pegar Cargas Descendo Pro Sul Do Brasil Tá Tipo Sempre adiante Tem isso aqui Eu acho muito top Essas cidades aqui Do mapa RBR Olha só E eu tenho certeza Praticamente Se tu ir na vida real Nessas cidades Vai ser quase igual Tipo Se não for Tipo Idêntico Vai ser Alguma outra coisinha Que Os caras não conseguiram Colocar igual Ou Algum outro detalhe Né Ó Já Comecemos a pegar O Sul Ali né Como é que é Que eu posso dizer Pra vocês agora Ó Curitiba A 360 quilômetros Já Estamos chegando aí No Paraná Mas é isso Vamos que vamos O caminhãozão Começou a pegar Embala aqui né Agora tem essa subidinha Que ele vai dar Vai dar uma reduzidinha Olha só o caminhãozão Galera ó Parece que o asfalto É meio Como é que Ondulado Assim Posso se dizer Né Caramba Que loucura Bom Mas é isso Vamos que vamos Vamos pisar Vamos puxar dessa Uma primeira marcha Marcha aí Já Kitiba né Já Kitiba Descoberta também Mais uma cidadezinha aí E olha que legal A cidadezinha Gurizada Olha só Que bonito hein Que da hora Que loucura Olha que legal Olha que legal Esse murão ali De pedra Tipo De meio De concreto Olha ali A isqueira Que da hora Olha só Nossa Que loucura Eu acho Eu acho muito top Galera Sabe Na vida real Eu acho muito top Também De passar Em roda Mas eu Eu tenho medo Vai que chega Desmoronar É claro Tem sempre Fiscalização Eu calculo Eu Tipo Na minha cabeça Sempre tem Não sei Os caras Revisando Lá Para não Ter perigo E tal Tá vindo Um caminhão Se não Ia Ir para a pista Da direita Vamos ficar Na pista Do meio Mesmo Para não Ter perigo Pesou Galera Pesou Para o caminhão Aqui Sexta Marcha Quinta Marcha Será que Vai pedir Quarta Acho que não Né Volvão Fica aí Você mantém Também 39 toneladas Não é Pouca coisa Né Gurizada Pense quantos Mil litros De gasolina De etanol Vai dentro De um tanque Desses aí Né Então tipo É muita Coisa E o caminhão Tem que ser Forte Né Deixa eu ver Aqui Mais ou menos Quantos Km Faltam Faltam 400 Eu quero Ver se a gente Roda aí Pelo menos Uns Duzentos e poucos Km Hoje E aí no próximo episódio A gente tenta Finalizar Né Tipo Eu até Tento avançar Talvez uns 50 km Off E no próximo A gente já Finaliza Né Olha que legal A transportadora Aí ó Ah Eu tenho uma Transportadora Que eu gosto Muito Galera Que sempre Que eu encomendei As minhas Coisas Da internet Sabe Sempre Trouxeram Pra mim Super certo Sabe As caixas Bem Arrumadinhas Tipo Arrumadinhas Que eu digo Inteiras Né Nada Amassada Sabe Tipo Aquela entrega Assim Que parece Que tu tirou Tipo Que tu tirou Da própria loja Sabe Que nem Veio assim Em transportadora Trocou de caminhões Provavelmente Pra chegar Até você Sabe Que é a Rede Sul Galera Gosto muito Dessa entregadora Dessa transportadora Pra entregar Mas se não Entregar Porque tu tem Tanta confiança Nos caras Da rede sul Né Nessa transportadora Porque galera Uma vez Esse tempo Atrás Aí né Eu comprei A mesa Pro meu computador Aqui Agora tá Bem espaçoso Meu campo Aqui E o que acontece Veio por outra Transportadora Tá A transportadora Trouxe bem Certinho Trouxe Dia antes Sabe A encomenda Minha Mas a caixa Veio toda Amassada Gurizada Veio uma parte Da caixa Rasgada Pra vocês Terem uma ideia Tipo E não era Nos cantos Da mesa Era no meio Sabe Da mesa A mesa Pro lado Debaixo Galera Veio Riscada Também Por caso Que a One pegou Aquele negócio Que eles colocaram Por cima Da mesa Talvez Acabou Riscando A minha mesa Tipo A sorte Deles Que não Danificou Nada Sabe Só deu Um risco Ali Alguns Risquinhos Algumas Coisinhas Básicas Sabe Que eu Não fui Atrás Assim De Ir Conversar Com os Caras Sabe Não quis Eu não gosto De Sei lá Avisar Eles Ó Encomenda Vem assim Blá 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 Sabe Mas Já não Curti Já é uma Transportadora Que eu não Pego mais Pra trazer Mesmo Encomenda Gurizada Tu pagar Olha Pra vocês Terem uma Ideia Nem era Pra eu Estar falando Isso aqui Em vídeo Mas Vou comentar Eu Paguei 100 reais Praticamente De frete E a minha Encomenda Veio Danificada Praticamente Então Tipo Tu paga 100 reais Tu recebe Tu encomenda Danificada Ainda É É Tensa Passar As partes Fiquei triste Fiquei triste Com a transportadora Mas Tudo bem Bom Vamos continuar Com o vídeo Subimos Com uma serrinha Aqui agora Temos descendo Parece que uma serra Aqui também Que loucura Usar bastante O freio motor Hein Gurizada Se precisar O bom aqui Que é três pistas Três faixas Aqui Vai Que Tu consegue Embalar Teu caminhão Vou tentar Embalar O máximo Que eu posso Aqui agora Galera Pra subir Essa Esse morrinho Aqui Rapidão O caminhão Nem ronco Chega Tá fazendo Agora Fez Parece que Tava em porto Morto Caminhão Não Parecia Tava morto Mesmo Nem em porto Morto Parecia Pá O carinha Veio Pra pista Da esquerda Também Aí Melasca A gente Usou Que da hora Aqui Piazada Loucura Quando tu tem Oportunidade De pisar Pra andar Eu piso Galera Sabe Faço Esses caminhões Aqui Ó Sério Tá Faísca Pelo cano Nem dizer Que ele Bá Gurizada Deu acidente Aí Ó Oreão Na velocidade Morta Né Capaz Que eu ia Levar Morta Bom Agora Temos que Dar uma Reduzida Aqui Gurizada Agora O bagulho Ficou Tenso Hein Olha A loucura Desse paredão A direita Pesada Manos Eu acho Louco Hein Você tem Uma coisa Que eu acho Bonito Quando a gente Vai Viajar Respeito O limite De velocidade Oh Foi mal Aí Deu uma Ultrapassada Que não limite Mas Foi pouca Coisa Só 30 por hora Olha aí Galera Que bagua Que legal Piazada Que da hora A rotação Do caminhão Chega A estar lá No vermelho Nossa Galera Olha A paisagem Que vamos ter Aqui Agora O problema É que tem um carrinho Na frente Eu tenho que Meio que Reduzir Na marcha Mas olha Piazada Já imaginou Passar isso Na vida Real Que loucura Piazada Ah Eu curto Viajar Galera Sabe Porque Só pra Olha Esses lugares Assim Sabe Tipo É só Mato Vamos supor É só Árvore Mato Que diz Mas Eu acho Tão bonito O grisado E se eu estou Com o telefone Na mão Eu vou A estrada Inteira Filmando Aí Chega Em casa Tu nunca Mais Olha Os vídeos O tiozão Aí Tu está Respeitando O limite De velocidade Mas eu Estou com Uma entrega Não sei Se tu sabe Demora um pouco Para entregar Mas Quero andar Aí Tiozão Parece Ter uma buzinada Agora Também O tiozão Deve ter olhado No retrovisor E ter pensado Meu Deus do céu Que esse caminhoneiro Vai passar Por cima Do meu carrinho Daqui a pouco Vou dar Um espaço Para ele Ô seu polícia Qual a necessidade Do senhor Fazer isso A gente está aqui Rodando De boas Quase 200 km por hora Fazendo Não é esquentar O importante É andar Nossa Olha o tamanho Do posto Nossa Piazada Ah não Aqui é um hotel Hotel fazendeiro Caramba O tamanho Do posto Tipo Do hotel O posto Dá tudo na minha mão Nossa Nossa galera Top 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 Tá cada vez Mais top Parece a nossa série Que deu o truque Se for Para ver Assim Paisagens Tá sensacional A série Ô seu polícia Ô O limite Da estrada É 80 O senhor Podou Eu Eu estou A 80 Tu me podou Então imagina Ele dá até uns 90 Né Gurizada É isso aí Piazada Vamos ver Se a gente Encontra Um postão Rápido Para a gente Poder parar Finalizar o episódio Por aqui E daí No próximo episódio A gente Ó Miracatu Miracatu Nunca vi essa cidade Um abraço Para a galera Que nos acompanha De Miracatu Deve ser assim Que você fala Se não for Foi mal Eu não sou bom De pronunciar Nada Para vocês Terem uma ideia Eu mal é mais Sem falar meu nome Eita Olha os cachorros Estão brigando Aqui em casa Tem os cachorrinhos As aí Estão brincando Lá Dá lá Pouco Um Morde É mais Forte É Aquele Aquele Alarme Nem Daquele Mas Intérgico É Piazada Os bichinhos São Parte da Família Não 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 Adianta Ah Piazada Acho que não vai ter posto adiante Não Deixa eu até abrir o mapa Para a gente dar uma olhada Pelo que eu estou vendo Aqui não Piazada Então o que eu vou fazer Vou andar mais um pouco Vou finalizar nosso episódio Por aqui E daí vou Sei lá Parar aí na vera da estrada Mesmo E já começo a gravar o próximo episódio Para vocês Finalizando essa carga Do episódio 27 Que sai segunda Beleza Então Assim ó De coração mesmo Espero que vocês inscritos Deam curtir o vídeo Se tu curtiu É claro Não se esqueça De deixar seu like Deixar seu comentário E também O que tu achou Da nossa carga E beleza Então era isso galera Um fora de abraço A todos vocês inscritos Fiquem todos com Deus Se cuidem É nóis Valeu Falou galera